Aqui de volta ao Brasil, a Carla Araújo assina uma reportagem que fala sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na coluna da Carla, você pode ler que Bolsonaro foi ao casamento da filha de um empresário que lhe deu o dinheiro vivo. Assina uma reportagem Carla Araújo, Felipe Pereira e Matheus Coutinho. Conta mais, Carla. Todo mundo trabalhando junto aqui na Cicursal, né? Não, na verdade, assim, Diego, o que acontece? O casamento está acontecendo nesse momento agora, em Ribeirão Preto. O empresário aí em questão, o empresário Paulo Junqueira, o empresário do agronegócio, é bastante bolsonarista. Só para a gente lembrar um pouquinho do histórico, ele foi um dos empresários que, na época da AgriShow de 2023, a grande feira de agronegócio, participou daquele desconvite ao ministro Fava, do ministro da Agricultura, do ministro Lula. E ele é um bolsonarista, assim, muito ativo, digamos assim. O Paulo Junqueira, ele não é investigado no inquérito das joias e não há nenhuma proibição para que Bolsonaro esteja nesse casamento. Isso é uma questão importante que fique clara. Porém, a ida do Bolsonaro e essa ligação estreita com o Paulo Junqueira incomoda ali algumas pessoas do entorno do Bolsonaro que dizem que seria melhor ele não evidenciar tantas essas ligações. Por quê? Qual foi essa história do dinheiro vivo, né? Antes da história do dinheiro vivo em si, o Paulo Junqueira, ele é apontado como uma das pessoas que pagou parte da viagem, custeou a viagem do Bolsonaro, uma parte da viagem do Bolsonaro, aos Estados Unidos no final de 2022, quando ele perdeu as eleições e a gente lembra, deixou o país ali pela porta dos fundos da Alvorada e foi para Orlando. Lá em Orlando, o Bolsonaro ficou um mês na casa do lutador de MMA, José Aldo, e depois passou dois meses numa casa de Paulo Junqueira. É aí que entra o dinheiro e essa questão desse dinheiro vivo, ele foi revelado por uma reportagem do Aguirre Talento aqui, que está na delação do Mauro Cid. O Mauro Cid diz que o gênero do Paulo Junqueira entregou dinheiro à equipe de Bolsonaro lá nos Estados Unidos, dinheiro vivo. A quantia a gente não sabe exatamente, mas o empresário disse que realmente, no primeiro momento ele disse que ele, de fato, entregou, mandou entregar esse dinheiro vivo para o Bolsonaro para custear algumas coisas da casa, porque queria receber bem o seu hóspede lá em Orlando. Depois ele disse que não sabia de dinheiro, que não tinha existido dinheiro, enfim, e falou que está à disposição da Polícia Federal, caso queira mais esclarecimentos em relação a isso. E aí, independente de qualquer coisa, de parecer honesto, ser honesto e aquela coisa toda, o Bolsonaro está, inclusive, de novo, hospedado na casa de Paulo Junqueira hoje, lá em Ribeirão, desde ontem à noite, na verdade, o Bolsonaro já chegou em Ribeirão, fez um jantar ali com alguns políticos locais, mas o anfitrião Paulo Junqueira fez um jantar para Bolsonaro e para o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, e para o seu candidato à sucessão, já fazendo política ali local, e agora, nesse momento, está aí confraternizando numa festa que não deve ser uma festa pequena, porque é um empresário muito poderoso ali da região, uma região que a gente sabe, uma região de agronegócio muito rica aí em São Paulo, e é a filha Júlia, do empresário, que está casando hoje, com alguns políticos, inclusive, existia a expectativa também que o governador Tarcísio estivesse na cerimônia, mas a gente não teve essa confirmação, Diego, mas, enfim, vamos ver como vai ser essa festa hoje lá em Ribeirão, que reúne aí Bolsonaro e os seus amigos envolvidos em todo o inquérito das joias. Perfeito.